Oi pessoal, tudo belezinha? Eu sou a Vanessa e esse é o canal Andanças e Cumilanças. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer uma receita com frango. E a gente vai fazer frango desfiado de uma maneira facinho. Pra essa receita a gente vai usar 1kg de batata, deixa ela ferver com um pouco de sal. E 1kg de peito de frango. Vocês fazem o que? Vocês colocam a cebola, o tempero que você gosta e aí coloca pra ferver, pra cozinhar. Fechou? Tá cozido? O que eu faço? Olha a receita secreta. Eu pego a panela e aí eu coloco muita, mas muita força nela. E dou aquela sacudida, sacudo, 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 sacudida. A gente sacode bastante, bastante. Bota a força aí, hein pessoal? E aí vai fazer o que? Olha só. Meu pai que tá fazendo pra mim, gente. Não reparem a louça pra lavar. Depois ela foi lavada, viu? Deu uma boa sacudida, a gente faz o que? Abre a tampa e olha só, gente. Como fica desfiado, quem não tem processador em casa, olha só. É uma dica valiosa. É uma dica secreta que agora vocês aprenderam comigo. Ficou desfiadinho. Vejam só. Batatas cozidas, coloco numa forma. E aí eu pego e começo a amassar. Amasso todas as batatas, gente. E ela vai ficar tipo um purê. Acrescento duas caixinhas de creme de leite. E aí eu coloco bisnaga de requeijão. Requeijão cremoso. Pode ser catupiry, catupiru. É claro que o catupiry fica mais gostoso, né gente? Mas tá valendo o que você tem em casa. Aí dou aquela mexida boa. Mexe, 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 mexe. Coloco um pouco de presunto e mussarela. E aí eu mexo, 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 mexo. Olha só como fica um creme. Fica um creme bem gostoso, bem cremudinho. Coloco orégano. Quem gosta de orégano, coloca orégano. Coloco um pouco do frango. E aí eu faço o quê? Dou aquela mexida boa. Mexe, 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 mexe. Aí eu coloco tudo no marineque, gente. Eu vou colocando aquele purêzão no marineque. Lembrando o quê? Lembrando que eu já coloquei sal na hora de cozinhar a batata. Aí vocês vão vendo a gosto. Se tá gostoso ou não. Se tá bom pro paladar de vocês. Faço o quê? Coloquei no marinex. Dou aquela sentada nela. E aí eu coloco o queijo parmesão ralado. Vocês têm ideia, gente? Mais requeijão. Requeijão cremoso, né? O catupiryu. E aí eu coloco o franguinho desfiado por cima também. Olha isso, gente. Que delícia, meu Deus do céu. Quanto minuto de forno? Uns 20 minutos de forno até o queijo ficar bem derretido. Olha. Vai ficar bem cremudinha, viu, gente? Se vocês gostou, deixe seu like. Tem sempre vídeo no nosso canal. E eu vou deixar pra vocês a receita e os ingredientes lá no menu da descrição. Um beijo e até a próxima.